Sei que vou morrer Não sei o dia Levarei saudades da Maria Sei que vou morrer Não sei a hora Levarei saudades da Aurora Quero morrer Numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Sei que vou morrer Não sei o dia Levarei saudades da Maria Sei que vou morrer Não sei a hora Levarei saudades da Aurora Quero morrer Numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Quero morrer Numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Mas o meu nome Ninguém vai jogar Na lama Diz o dito popular Morre Morre o homem E o homem fica a fama Eu Quero morrer Quero morrer Numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Quero morrer Quero morrer Numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Numa batucada do samba Maria Para tua